Boa tarde coleguinha, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde coleguinha, como vai? Legal! A nossa tarde vai ser bem legal, né Jardim? Isso Gustavo! Agora a tia Jo quer saber que dia é hoje? Fala aí Gabriela, que dia é hoje? Você sabe? Dia 17! Dia 17! Que dia? A tia Jo não ouviu, fala de novo! Dia 17! Dia 17! Muito bem! A tia Jo vai colocar na perinha dela aqui, ó! O dia 17! Aí depois vocês vão colocar no livro de vocês também, ó! Subiu, desceu, fez o número 1! E agora, ó! Puxou uma perninha, desceu, partiu no meio, fez o número 17! E agora o mês 6! O mês 6 é qual, Gustavo? Fala aí pra tia Jo, nós estamos em que mês? Júnior! 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 Júnior, muito bem! Júnior, que é o mês 6! Ó, desceu, fez uma voltinha, fez o barrigão! Formou o número 6, que é o mês de Júnior! E na nossa terceira perinha, nós vamos colocar o ano, que é 2021! A gente começa a descer, deu uma descer, fez uma voltinha e formamos o número 2! E aqui do ladinho, ó! O número 0! Aí formou o ano de 2020! Agora, vamos aqui falar os nossos numerais hoje, Jardim? Que a nossa aula hoje é numerar! E agora a gente vai falar aqui os nossos números, vamos lá? Todo mundo juntos, ó! Que número é esse aqui? Vamos lá, todo mundo cantando pra tia Jo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o número 9! Agora, Jardim, nosso livro hoje, ó! É esse aqui, é o numerar! Vocês estão com ele aí do lado? Sim, Paulo! Sim! Pois pega aí, Gustavo, pra nós! Liga o meu microfone, né? Isso, Ana! Liga o meu microfone! Eu sou o microfone! Liga o meu microfone, não sei se ele não! É, tá, quem for? Que? Isso! Eu não sei qual é a palavra! Eu não sei! Mas você já pegou o livro numerar? Já abriu? Ó! Já, Paulo! É o numerar! Já! Isso! E o nome desse nosso coleguinha aqui foi qual escolhido aquele dia? Você lembra, Gustavo? Laranjinha! Laranjinha! Laranjinha, muito bem! É o nosso amiguinho, é o Laranjinha! Ó a cozinha dele aqui, Laranjinha, da nossa pelinha aqui, ó! Aí, nós vamos abrir o livro na página 9! 9, tá exato! Ó! Aqui na página 9! Aí, vocês vão pegar aí e vão colocar a data aqui, ó! Na pelinha de vocês, aqui do livro! Vocês vão colocar a data aqui, Ana Perinha, a data de hoje! Ajuda, ajuda aí a outra data! Oi, Andressa! Tudo bem, minha princesa? 17! Pegando o livro numerar, na página 9! 17! Aí, você vai colocar a data aqui, ó! Na pelinha! 17! Na primeira pelinha, o 17! Na segunda pelinha, o mês! Que é o mês! Na terceira pelinha, o 2 e o 0 de 2020! Tem que fazer na parede! Você tá aqui na parede, João? Sim! Sim! Tá tudo bem! Ótimo! Muito bem! Então, ó, nessa página aqui, a página 9, nós vamos, Jardim, utilizar, ó, esse livro aqui, o livro de material de apoio. Deixa eu ouvir vocês aí, o material de apoio. O material de apoio, vocês vão abrir aqui, ó, na parte que é laranja, onde tem o nome numerar, e vai pegar na página 87. Vamos pegar o livro, do material de apoio. Pronto! E aí, é mais um vídeo pra cá. Somente essa parte aqui, ó, do número 1, do número 2 e do número 3. Todo mundo aí, a tia Jô vai destacar o dela aqui, e vocês destacam o de vocês aí. Eu tenho a minha nota aqui na parte. Como está aqui, ó? A tia Jô tá destacando o dela. Ela disse destacar, hein? Eu sei destacar, a mamãe me ensinou. Ela destaca o seu restinho aí. Ó! Olha aqui! A tia Jô destacou o dela. Você conseguiu destacar? A Maria Clara. Anda, Laura, você conseguiu destacar o seu? Isso! Você conseguiu, Gabriela? Isso, Gustavo! Muito bem! Eu consegui, Gabriela? Consegui! Isso! E você, Andressa, conseguiu destacar o seu? O número 1 vai ficar com você. Conseguiu, Andressa, destacar o seu? Agora, Jardim? Aqui nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho aqui. Tem um objeto nele. Que objeto é esse que tem nesse primeiro quadrado? Fala pra mim, Gustavo. Que objeto é esse aqui que tem no primeiro quadrado? Uma pá! E uma pá! Uma pá! Muito bem! E nessa pá, Gustavo? Eu vou... Nessa pá, Gustavo? A tia Jô vai colocar o número 2. O número 3. Olha, eu vou colocar o número 1. Olha o número 1. O número 1. Muito bem! Oi! Oi, Ana! O que é o livro aí? Só um pouquinho. É no livro material de apoio que você vai destacar e vai colocar agora no livro. Aqui, ó. No livro numerar. Na página 9, Ana. Encontrou, Ana? Sim. Isso. Então, você vai pegar, ó, o número 1 que você destacou e você vai colar, ó, aqui. No primeiro quadradinho. Peguem a cola, coloquem um pouquinho a cola. Ó, vocês estão pedindo aqui, olha só. Antes de vocês colarem. Vocês estão vendo que o número 1 também, ó, destaca também? Ó! Ó, Gustavo! Já era, já colou. Você tá vendo, ó, que a gente achou de... O número 1 dela, ó? Tá vendo, Ana Lá? Tem que destacar assim, ó. Aí a gente não entendia. Aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar essa parte aqui... E vamos colocar nessa parte aqui do livro, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. Nessa parte do livro. Tá doido! Tá vendo? E vão pegar, ó, o giro de cera. Ou então o lápis de cor. E vão pintar aqui, ó, pra fazer o decalque. Tia Jô vai fazer aqui no quadro pra vocês verem. Ó, Tia Jô tá com o número 1 dela aqui, ó. Tia Jô vai colocar aqui. Ó, Tia Jô vai pintar o dela aqui. Vai pintar o seu tipo de cor. Tá redimindo pra ela, senhora. Pode pintar de qualquer cor. Tia, pode pintar de qualquer cor? Pode pintar de qualquer cor. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui no quadro? Vai ficar só o decalque do número de vocês. Ó. Tá bom, gente. Tá bem, gente, gente. Tá bem, gente, gente. Você tá sabendo qual é a página, Ana Laura? Tá. Você tá conseguindo encontrar a página? Você tá conseguindo fazer? Sim. Isso. Você vai pegar só o número 1. Vai colocar aqui na página do livro. É, você vai pegar essa parte aqui, ó. Você que sacou, tá vendo? Você vai pegar essa partezinha aqui. Isso. Você vai colocar aqui, ó. No primeiro quadradinho, onde tem somente uma pá. E vai pegar o lápis de cor, ou então o giz de cera. E você vai pintar pra fazer o decalque do número 1. Todo mundo conseguiu pintar? Já pintaram? Sim. Sim. Agora, você vai pegar o lápis de escrever. Você vai pegar o lápis de escrever. E do ladinho do decalque que você acabou de fazer, que você acabou de pintar, você vai fazer o número 1 do ladinho. Subiu, desceu. Você vai pegar o lápis de escrever. E do ladinho do decalque que você fez, você vai fazer o número 1. Conseguiu, Andressa? Isso. O que é que é que tem? Aqui tem ponto. Muito bem. Agora, ó. Aqui. Do ladinho. A Tejão vai colocar qual número aqui? A gente vai colocar o número 2. O número... Isso. O número 2. Muito bem. Porque aqui, ó. Tem apenas dois desenhos aqui, ó. Aí você vai fazer igual a que eu já ensinou do número 1. Você vai tirar daqui o decalque do número 2. Vai colocar aqui. Vai pintar. E do ladinho, você vai fazer o número 2. Já tinha jogado o contato do número 1. Fala direitinho. Fica mais assim, ó. Porque você fica batendo. E aí... Fica lá. Desculpa. Vai ter um segundo prazer, Ana Laura? Não. Muito bem. Depois que você fizer o número 1 aqui, você vai passar pra cá, ó. Onde tem esses dois flamingos aqui. Você vai fazer o decalque do número 2. Aqui do ladinho. E do lado do decalque, você vai traçar o número 2. Tejo vai fazer o número 2 aqui no quadro. Tejo fez o número 1 aqui, ó. A Tejo vai fazer o número 2. Deu a voltinha. Desceu. Fez uma volta aqui embaixo. Subiu. Fez o número 2. Vocês façam de lápis de escrever o número. Terminou, Gabi? Terminou o seu, Gabriela? Você terminou o seu, Ana Laura? Sim. Sim? Isso. O governo do Gustavo tá terminando. A Andressa também tá terminando. Terminou? Ih, tá terminando. Muito bem. Isso, Andressa. Andressa, agora aqui do ladinho, olha pra Tia Ju aqui. E me fala o que é que eu vou fazer aqui. Nesse terceiro quadrado tem o quê? Três bolinhas. Três bolinhas. Então, qual é o decalque que você vai fazer aqui? De qual é o número? Do número 3. Muito bem. Você vai fazer o decalque do número 3 aqui. E do ladinho você vai fazer o número 3. Você vai traçar o número 3. Deixa eu te dar. Pode, ó. Eu vou ficar aqui. Você tá conseguindo fazer, Gabi? Sim. Tudo bem. E você, Ana Laura? Isso. Muito bem, Gustavo. Parabéns. Isso mesmo. Terminou, Andressa? Isso, Gabi. Parabéns. Deixa eu... Deixa eu ver o da... Isso, Ana Laura. Você fez do ladinho, Ana Laura, os números também? Do ladinho? Sim. Isso. Você terminou de fazer também, Andressa? Sim. Terminou ainda não? Então, tá bom. Agora você já vai esperar que eu terminar. De que que eu buscou aqui, então? Dois. 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 Podemos passar pra próxima página? Olha só. Vamos passar pra página do número 10. A próxima página, Ana Laura. A página do número 10. Vamos lá, Andressa? Todo mundo na página 10? Sim. Agora eu quero que a Gabriela me fale que imagem é essa aqui que você tá vendo no seu livro, Gabi. Que imagem é essa aqui que você tá vendo? É a imagem... Do mar! Do mar! Muito bem! É do mar. E o que, Ana Laura? O que é que tem aqui nesse bar? Que desenhos são esses que estão aparecendo aqui no mar? O que é que tem aqui, Ana Laura? Praia. A praia. E o que é que tem na praia aqui, ó? O que você tá vendo? O que é que é isso aqui, ó? O guarda-chuva e uma cadeira. O guarda-chuva e uma cadeira. O guarda-chuva e uma cadeira. Tem o barco também. E tem também aqui, ó. Tem umas estrelinhas aqui na areia. E tem umas conchinhas. Andressa, conta pra mim, Andressa. Quantas conchinhas tem aqui nessa areia? Tem. Tem quantas conchinhas? Uma, duas, duas, duas. Tem duas. Muito bem. Tem duas conchinhas. Então, aqui, ó, você vai pintar somente dois quadradinhos. Esse aqui pra simbolizar o número dois. Aqui, do ladinho da conchinha, você vai pintar da cor que você quiser, esses dois quadradinhos. Entendeu, Ana Laura? Então, vamos pintar dois quadradinhos. Vou pintar dois aqui e três aqui. Dois aqui e três aqui. Ó, eu vou pintar as duas que você põe na sua. Então, meu. Tchau, tchau. 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 Gustavo, olha aqui pra tia Jo, Gustavo. Você tá vendo aqui na mão da tia Jo, ó, tem alguns palitos de picolé, né? Aqui, que cor é essa aqui, Gustavo? Azul e vermelho. Azul e vermelho. E nesse aqui, o azul, tem quantas palitinhas de picolé nesse azul? Dois. Dois, muito bem. E nesse aqui, no vermelho, vamos, conta pra tia Jo, quantas palitinhas de picolé tem aqui, pra tia Jo? Ai, tem quatro. Você consegue ver aí direitinho? Tens. Tens. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, Gustavo, aqui na mão da tia Jo, que tem dois palitos, e essa mão aqui da tia Jo, que tem seis palitos, qual que tem mais palitos? Esse aqui, o azul ou o vermelho, que tem mais palitos? Vermelho, vermelho. O vermelho. Isso, muito bem. O vermelho tem mais palitos, porque tem seis palitos vermelhos. E aqui, ó, no azul, só tem somente dois palitos azuis. Pai, quando eu tiver a tia falando, tem que falar. E agora, Andressa? Fala pra tia Jo aqui, Andressa. Qual dessas duas aqui, ó, a tia Jo tem mais palitos? No vermelho ou no azul? No azul. No azul. No vermelho tem quantos palitos? Tem quantos palitos? Tá travada, Andressa. Você tá conseguindo ver? Tô. Tá travada, Andressa. Não acredito, não. Conta pra tia Jo, quantos palitinhos tem aí no vermelho? Vamos contar nós duas juntas? Vamos? Vamos! Um, dois, três. Tem três palitos vermelhos. E agora, na outra mão da tia Jo, tem quantos palitos azuis? Vamos contar, Gabi? Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, seis, sete. E qual dessas duas aqui, a tia Jo tem mais palitos? É da mão que tem azul ou na mão que tem vermelho? Azul. Na vermelho tem menos e no azul tem mais palitos. Né, Ana Laura? Né, Gabi? Isso. Isso mesmo. Agora, ó. Quantas estrelas tem aqui na areia da praia? Três. 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 Vamos contar, ó. Uma, duas, três. Três. Aí, você vai pintar aqui, ó. Os três quadradinhos. Tá vendo, Ana Laura? Você vai pintar os três quadradinhos aqui, ó. Da cor que você quiser. Eu já pintei. Já pintei? Já pintei? Já estrelinha? Sim. 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 Pintou, Gabi? Pintou, Gustavo? Não. Tá. A Tia Ju vai esperar você terminar de pintar os três quadradinhos. Pinta aí. Não esqueçam, ó. Pode colocar a data na perinha de vocês, tá bom? A data de hoje aqui na perinha. Coloquem a data na perinha. Isso, Gustavo. Parabéns. Coloca a data na perinha, Gustavo. Se você não tiver colocado ainda. Colocou? Isso. Parabéns. Se você quiser, Gustavo, você pode colocar o seu nome também aqui do ladinho, ó, da perinha. Aqui do ladinho, você pode colocar o seu nome aqui. Tá, Ana Laura? Se você quiser, coloca o seu nome aqui do ladinho também. É, põe a data dentro da perinha. E depois você pode colocar o seu nome do ladinho da perinha. Aqui é a data, ó, 17 de 2020. Ah, fiz muito bem. Já conseguiu fazer, Gabriela? Sim. Parabéns. Você colocou o seu nome também e a data? Não. Coloca a data aqui na perinha, ó. Coloca a data de hoje, tá bom? Tá bom. Aí você coloca o seu nome também. Eu vou colocar o seu nome também. Quando vocês terminarem, vocês me avisem para a gente passar para a outra página. Tá, Andressa? Nesse primeiro aqui, na conchinha, você vai pintar dois quadradinhos. E aqui, do lado da estrelinha, como aqui na areia tem três estrelinhas, você vai pintar os três quadradinhos que estão aqui. Tá, Andressa? Eu já fiz o meu. Isso. Parabéns. Terminou, Andressa? Terminou, Gabi? Sim. Sim. Parabéns. Agora, nós vamos passar para a outra página. Para a página de número 11. Então, eu já passei, já. Passou? Parabéns. Agora sim. Isso mesmo, Ana Laura. Terminou, Gabi? Vamos agora para a página de número 11. Isso, agora vamos para a página de número 11. Aí, vocês que já terminaram, já podem ir colocando a data aqui também na perinha, ó. A data de hoje na perinha. Da página de número 11. Duda. Duda, venha te ajudar eu. Tem que fazer uma data. É, coloca a data da perinha. Data de hoje, Ana Laura. Ó, aqui na perinha, data de hoje. Igual você fez na página anterior. Pronto? Isso. Agora, a gente vai pegar de novo o material de apoio. Aquele outro livro. Nós vamos pegar esse livro aqui novamente, onde nós destacamos os números. E nós vamos destacar, ó, somente essa parte de cima aqui do livro, ó. Onde tem o número 2 e o número 3. É, o livro do material de apoio. Esse aqui, ó. Na mesma parte do numerar, da partezinha laranja aqui, ó. Você vai na página 89. Não, não é. Essa aqui, ó. Aí você não vai tirar a página toda. Você vai tirar somente essa parte aqui do número 1 e do número 2. Olha só. A tia Jô destacou o dela também, tá vendo? Aí, ó, vocês podem ver que no meio tem um lugar de picotar. Você vai partir ele no meio, ó, os números. Aí você vai pegar o número 3 também e vai picotar, ó. Partindo ao meio. Porque nós vamos formar agora um quebra-cabeça. Aí você vai embaralhar eles, ó, pra ficar misturado, pra ficar diferente, ó. Tá vendo, ó, como a tia Jô embaralhou dela? Tá bem. Pronto. Aí a tia Jô, ó, pegou esse aqui. Essa parte aqui. Se a tia Jô colocar essa parte aqui, ó. Será que vai dar certo? Vai formar o número? Vai, isso. Ó, Gabriela, se a tia Jô fizer assim, vai formar, vai conseguir fazer o número assim, tá certo? Não! Não, não, tá certo. Isso. Eba. Conseguiu. Então, ó, a gente vai pegar, ó, e vai montar o número. Que número é esse aqui, Ana Laura? Dois. Dois. Muito bem. E o que é que você vai fazer? Aqui, ó, tá o número. Que número é esse aqui, Gabi? Gabriela, que número é esse aqui? O número um. Embaixo do número um tem o que, Gabriela? Um peixe. Um peixe. Um peixe. Muito bem. E aqui, ó, você vai pegar e vai colar aqui, ó, do ladinho, nesse quadradinho, o número dois, que nós acabamos de destacar. Ó. Vamos colar. Vamos colar. Tá. E daí? Rápido, Gabriela. Eu queria colar. Eu só vou passar cola e você colar, vai. Você vai colar o número dois. Sabia que eu sei colar. Embaixo do número dois tem o que, Gustavo? Responde pra tia Joi. O que é que tem debaixo do número dois? Não é aí. Preste atenção. É lá. Tem conchas. Conchas. E tem quantas conchas, Gustavo? Três. Duas. Que isso. Duas. Isso. Parabéns. Tem duas conchas. Deixa eu colar. Depois que você colar. Eu ia fazer. As duas conchas. Você vai pegar o outro, ó. E vai colar aqui. Calma aí, calma aí. Um ladinho. É. Deixa eu ver. Dois. Dois. Gustavo, esse número aqui é qual, Gustavo? É. É. Verbinho. Que número é esse? Dois. O número três. Três. Muito bem E Ana Laura, quantos Cavalos marinhos tem Embaixo do número 3? Tem quantos cavalo marinho aqui? Três Muito bem Aí você vai colar essa parte aqui Aqui do ladinho Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu colar? Tá antes, tá antes Tá antes Conseguiu Ana Laura? Conseguiu Gabriela? Sim Isso, parabéns Deixa a tia Jô ver o seu, Gabriela Vê se o seu tá feito também Isso, Gabriela Muito bem, Gustavo Aí depois coloquem a data de hoje também E coloquem também o nome de vocês, tá bom? Coloca o seu nome aqui Vocês lembram que a tia Jô pediu no material Para vocês pegarem um pratinho E colocar ou farinha de trigo Ou uma areia Porque aqui, ó Fica mais fácil Para você traçar os números Principalmente aqueles que vocês têm mais dificuldade Que é o número 2 Que é mais difícil Então aqui, ó Você pode estar fazendo o número 2 aqui Porque aí Fica mais fácil de você Só balançar a sua farinha de trigo Ou a sua areia E fazer novamente Muito bem, Gustavo Tá fazendo a atividade da letra M Isso mesmo Parabéns Vocês são com o de vocês também? Com o potinho de vocês? O pratinho? Eu sou Isso Agora tenta fazer aí, Ana Laura O número que você tem mais dificuldade de traçar Se for o número 2 Se for o número 3 Ou o número 5 Qual que você acha mais difícil para fazer? Aí você traça aí para a tia Jô ver Tá bom, papai Então já já vou para limpar É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 É o 4 Você fez qual o número, Ana Laura? 4 4 Muito bem Parabéns E você, Gabi Você fez também? Fala para ela qual foi o número que você fez O número 2 O número 2 é mais difícil, né, Gabi? É Você fez qual o número, Gustavo? É o número 3 O número 3 Isso Você acha difícil, Gustavo, de fazer o número 3? Tá o número 3, é isso aqui? Você acha difícil, Gustavo, de fazer o número 3? Eu não acho É o número que você tem mais dificuldade Aí você pode estar fazendo aí em casa várias vezes o número que você mais tem dificuldade Se for o número 3, o número 4 ou 2 Tá bom? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá bom Tá bom Então tá Amanhã a gente tem mais uma aula Tá, e eu espero vocês aqui, tá bom? Beijo, Gustavo Tá bom Tá bom Tchau Tchau Tchau